Olá, eu sou a Adriana Trovato da Compassoal e hoje eu vou explicar um pouquinho sobre design thinking. Você já ouviu falar em design thinking? Não? Então fica comigo que eu vou te explicar. Design thinking não é uma metodologia. Design thinking é uma nova abordagem, é uma maneira diferente e criativa para solucionar problemas ou criar produtos. Aqui o foco é mergulhar nas experiências e nas necessidades dos clientes ou dos usuários. Design thinking é baseado em três pilares, na empatia, na colaboração e na experimentação. A empatia é vivenciar o que aquele cliente está passando, se colocar de fato no lugar dele, entendendo suas reais necessidades, desejos e vontades. A colaboração é importante que se tenha um time multidisciplinar com ideias bem variadas, um time pré-disposto a analisar, a entender toda essa necessidade do cliente e trazer ideias mais inovadoras para se construir um produto ou uma resolução de um problema. E a experimentação nada mais é do que o teste daquele produto criado para aquele cliente com aquele problema. O design thinking, ele tem cinco etapas. A etapa de imersão ou empatia, depois vem a definição do problema, logo em seguida a ideação, depois a prototipação e por último a experimentação, os testes. A etapa de imersão ou empatia é a primeira. É muito importante essa etapa porque é um momento onde vão ser apurados todas as informações sobre todo aquele contexto e as necessidades reais dos clientes. É importante que as pessoas utilizem algumas ferramentas que possam ajudá-los a obter esses dados, como por exemplo, fazer pesquisas exploratórias, fazer entrevistas individuais ou em grupo, fazer dinâmicas de grupo, enfim, existe uma série de oportunidades aí de ferramentas que ajudarão o time a obter esses dados. Ao final dessa etapa, é muito importante que se tenha um norte sobre o problema, o mapeamento do perfil dessa persona e as suas reais necessidades. A segunda etapa é a etapa de identificação do problema. É quando os colaboradores, eles em posse de todas aquelas informações e dados que vieram da fase de imersão, eles discutem e chegam num consenso de qual problema eles devem discutir e gerar novas ideias. A terceira fase é a fase de ideação. Nessa fase é quando todos os colaboradores, eles são estimulados a serem criativos, a gerarem novas ideias. E ali não há espaço para preconceitos ou anarras. As pessoas são livres para poderem dar ideias que quiserem, uns contribuindo com os outros. O importante no final dessa etapa é que se tenha classificado as melhores ideias como sendo aquelas que são as mais necessárias no momento, aquelas que são desejáveis e aquelas que são mais inovadoras. A quarta etapa é a etapa de prototipação. O protótipo é muito importante porque ele tangibiliza a ideia. Ele transforma o que é abstrato em real. Nesse momento, durante as dinâmicas, os colaboradores se unem e discutem ali como que eles vão desenvolver esse protótipo. E eles podem apresentar de várias maneiras para o cliente, como por exemplo, eles podem desenvolver telas de sites para apresentar ou de aplicativos. Eles podem montar encenações, desenvolver diálogos, montar storeboards. Enfim, existe uma série de possibilidades para apresentar esse protótipo para o cliente. Chegamos então na última etapa do design thinking, a etapa de teste. Esse é um momento muito valioso porque é quando o cliente utiliza do protótipo, experimenta e toda a equipe presta muita atenção em todos os seus movimentos, nos seus sentimentos e também colhe feedbacks. Vai ser de extrema importância para o time saber se ele vai precisar fazer melhorias naquela ideia ou até mesmo cancelá-la e criar uma outra.